No próximo programa, os competidores descobrirão que estão mais perto do que imaginavam do grande objetivo deles. Esta noite, vocês estão na semifinal do Masterchef Profissionais. É hoje! Gente, semifinal! Estamos os quatro na semifinal do Masterchef Profissionais. Mas, para chegar lá, terão que superar as últimas etapas, que não serão nada fáceis. Qualquer cozinheiro, quem é cozinheiro, deve fazer o ovo. Muita tensão e grandes emoções. Estou tremendo demais, cara. Quando eu vou tentar colocar meu ovo no prato, ele estoura. Que isso? Meu Deus do céu. Eu nunca vejo. Até já vai ser... Vamos, gente! Está acabando o tempo, hein? Ovos perfeitos! Só existem duas vagas para a tão desejada final. Quem estará no duelo final do Masterchef Profissionais? Para chegar nessa grande final, vocês terão que fazer uma terrine. Meu Deus! Eu não acredito nisso. Mano, p*** de marido. Mano de Deus. Infelizmente, tu vai ser desclassificado do Masterchef. Nós só bodo. Amém. Sim, não patvo.